Eu duvido tu aguentar uma dessas que cai em mim perereca Pula em mim perereca Eu duvido tu aguentar uma dessas que cai em mim perereca Pula em mim perereca Pula em mim perereca Pereira quando pode parar, perereca tem que balançar Pereira quando pode parar, perereca tem que balançar Pereré, cê sabe quem é? É o comuna do слушinho Pereré, cara, pode parar Pereré, cara, pode parar Pereré, cara, pode parar Perderé, cara, pode parar Pereré, cara, pode parar Quer o Cristo Nós bota nela De checo no predador De pereca Sapeca, pepeca Divide essa checa Vai sinta com força pros meninos Da favela então Eu, tu, mas bota negra, DJ Chegou no pedaço de pereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Toma na, toma na, tetequim Toma na, toma na, tetequim Toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, tetequim 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 Toma na, toma na, toma na, toma na, tetequim Esse não, esse não, o no que era boa Esse não, o no que era boa Esse não, o no que era boa Esse é o no que era boa Eu duvido, tua dama dessa Que cai em mim, perereca Eu duvido, tua dama dessa Que cai em mim, perereca Pula em mim, perereca Que cai em mim, perereca Perereca não pode parar 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 Eu duvido, tua dama dessa Chegou o pedaço de pereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Eu duvido, tua dama da dj Chegou no pedaço de pereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Toma na, 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 toma na,